Calma aí. Eu vou virar tua mãe, ó, Mike. Ó, 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 ó. Vambora. Não tem galinha preta, não. Olha que bonito. Apertar, apertar, apertar pra bater ela, cisca lá. Quando for, quando for pra cá, abaixo, me fala aí. Aí se alguém perguntar, é... fala pra falar comigo, se alguém ficar falando. Qual é o teu? Tá. Tem como dirigir, né? Aí você pode falar que você tá fazendo conteúdo, tá? Que você pediu pra mim. Tá, beleza. Conteúdo de galinha. Vai, bota pra gravar aí, Javinho. Grava aí, pô, vai. Já tá, já tá, já tá. Bora pra pra praça, vai pra praça, vai pra praça, vai pra praça. Bora, vai na calçada, cara, vai na calçada. Toma de galinha aqui, rapaziada. Tem como subiar. Eita, atropelou. Tu botou? Botei. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai subiar. Vai subiar. Vai virar uma foto aqui na foto aqui. Olha. Se juta aí, se juta aí. Ai, que feio. Aí, fica assim, fica assim. Aí, tá bom. Alto, bora, 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 bora. Vai na calçada, cara. Isso não vai dar merda, hein? Virar uma galinha, rapaziada. Virar uma galinha. Vambora, vambora. Ai, ai, ai. Fica a galinha subiu. Fica por aqui. Vai ter que ir pela rua. Vixe Maria. Vai morrer. Pelo Pelo gratuito. Pelo gratuito. Pelo gratuito, pelo gratuito. Oh, cê está com a vida há pouco aí? Uhum. Uhum. Fica igual a skin de bebê, pô. Como é que... É, doida. Chega o quem bater o não aqui não é morte. Larga mão. Ohhhhh. Vai bater em Ademinha, rapazi. acho que não pode falar não mano sou um galinha só popó vai popó, popó popó, popó popó, opa popó, popó vou ficar doido com as galinhas esses cara vai matar nós tô até vendo, olha só os cidadãos os cara quer roubar a galinha os cara quer roubar a galinha muito bom os cara quer roubar a galinha faz barulho de galinha aí A galinha não pula não aqui não bora galinha não podia virar a vaca né velho é doida aqui sobe sobe vixi maria ali sobe pessoal galinha puxa uma arma que mata todo mundo vixi maria vou matar nós agora vou matar vou matar vai só pode vou atropelar e para subir subiu subiu pega a galinha pega a galinha pega a galinha cadê o da roça os caras viajando a galinha cara quer roubar a galinha aqui rapaziada o cara quer roubar a galinha é doido rapaz é doido é doido cara que na praça fica só óbica a galinha aí no meio aí você deve ser alguém de mim deve ter prendido ele Porra! 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 Que da hora! Deve estar preso, pô. Tem que cumprir a pena. É, literalmente cumprir a pena. Ei, dá barra na jaqueta, dá barra na jaqueta alguma... Igual a blusa, pra você tirar essa jaqueta vermelha aí, tá bugado aí. Bota essa aqui embaixo, a jaqueta 300, coloca aí. Corre galinha. O povo viaje mais na galinha. Cadê as outras galinhas? Tá do outro lado da rua, cadê as outras galinhas? É minha amiga mais. Oi, prazer, tudo bem? Tudo bom. Olha a galinha. Pegue a minha palha aqui. Pó, pó! 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 Não vai pra panela, é coisa nenhuma, vagabundo Pra mim é louco ficar aqui nessa praça, tá? Galinhas, não tenham medo, eu vou proteger vocês, senão os vão pra panela Por favor, me transformem em galinha E aí, rapaz Eu chamei terra pra comer galinhada lá no meu rancho, cara Chegou nele e falou, ai, deixa eu ir também Ai, ai, ai Fiquei namorando em joguinho 3D Tá umas pragas O importante não matar vocês, rapaz Galinha faz sucesso E aí, senhor galinha, me transforma em galinha, por favor Deixa eu me transformar em galinha Galinha, me transforma em galinha, por favor Eu estou precisando fazer uma canja, uma canja Galinha, me transforma em galinha Felipe, vamos, Felipe, vai lá baixo Vamos fazer uma canja aí dessas galinhas Tem que arrancar as penas, senão ela vai fugir do galinheiro aí Galinha, galinha Galinha, me transforma em galinha, por favor Rapaz, isso aqui já é galinha Por favor, me transforma em galinha Eu quero galinha Catarina, a gente já viu o anão, viado Anão, ó Olha lá, olha lá Cara, o povo ali tá gritando, que sorte O carro leva nós ali, mano, pra favela Rapidão, vai ter Eita, a galinha que tá falando comigo Vai lá, vai lá Vai lá, ajuda aí, rapidão Ah, não, cara Vai lá, vai lá O que é isso, velho? O cara vai chutar nós aqui, pô Vai lá, ajuda aí, rapidão Mano, eu tô enferrando, cara Vento forte, vento forte Eu não machuco galinhas Eu sou contra a batidão de galinha Galinha, eu quero viagem, né, cara? Galinha, eu vou fazer uma canja Nada disso Vem aqui, galinha Vem porra o bambu Cadê a japinha? Esse cara tá falando alto Eu sou Galinha, vou de porra o bambu, Galinha Oi? O cara vai pegar um carro pra nós, a gente entra aí Pô, 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 pô Na minha mão é mais barato Pô, 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 pô Na minha mão é mais barato Pô, 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 pô O cara tá vendendo, galera Pô, 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 pô Pô, na minha mão é mais barato Pô, 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 pô Eu sou o protetor das galinhas Ah, não, esse guri aqui tá falando muito alto Ninguém mexe com as galinhas Sou o protetor das galinhas Galinhas Pô, 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 pô Uxi, tá aparecendo Pô, 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 pô Pô, 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 pô Ai, pô, cheguei lá Pô, 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 pô Entra, 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 entra Vamos, Galinha, vamos, Galinha, vamos Aê, falta mais uma Pô, 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 pô Não, não, desce aí o P2 Desce aí o P2 Pô, 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 pô Pô, 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 pô Tem uma galinha Pode sim Papá, não me deixe Papá É entrou todo mundo já? É, papá Pode sim Vamos embora Marque aí, marque aí, marque aí Peraí, vamos passar aqui só pra zoar aqui, ó Bora Ai, caralho Ai, caralho Ai, caralho Fala cidadão, rapaz, minhas galinhas ta doido aqui, cara, elas ta com fome, se tem comida ai Acho que mataram a galinha, cara Me dá um arco de boco aqui na galinha assada aqui Boa, essa galinha aqui eu conheço Putando uma galinha, cara Toma um drink, toma um caipirinha, graus Galinha, 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 galinha. Tá um ovinha, galinha. Tá um ovinha, galinha. Tá um ovinha, galinha. Tá um ovinha, galinha. O ovinha, tá um ovinha. Galinha, tá um ovinha. Que isso, cara? Que isso, cara? Que isso, cara barvalho, matando as galinhas. Caralho, que tá galinha aqui. Pega ela, pega ela, vem aqui. Vou roubar esse carro, tô nem aí. Que isso, cara? Deixa aí no peão, vai. Caralho. Dá CT2, CT2. Cadê as outras gadinhas? Os caras matou. As duas? Mas cadê o corpo delas? Mas sumiu, véi. Calma aí. 3991. Aí, qual é? Pode me dar uma cara aqui, aliás. Olha a galinha lá. Vem aqui. Olha o Zé. Cadê a Japa? Não, não, não. Que galinha, bró. Que que cê? Que que cê? Que 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 cê? Que que cê? Esse cara quer matar a galinha. Que, cara? Que a galinha tá com uma faca, viado. Galinha tá com uma faca, viado. Que certeza por ser. Não, cara. Eu quero que alguém vá lá comigo lá na decalada. Na terra. Vai lá na praça, véi. Galinha tá com uma faca, viado. A gente tá brigando pra fazer. Show galinha, show galinha. Entrei, entrei. Tá escutando aí, mano? Uhum. Cadê as outras galinhas, cara? Eita, véi. Vai pra onde quando... Eu acho que o cara atropelou ela ali e morreu, véi. Vai pra onde quando morre? Não sei. Sumiu o corpo? Como é que cê se virou galinha? É, já nasceu galinha, cara. Aprendeu pra lá. Igual foi criado por papagaio. E cadê as outras? Não sei. Quer que leva lá na localização que cê marcou aí? Leva lá. Pera lá. Esses caras é besta, mano. Cadê? Aonde? Não, não. Leva em um lugar pra me sacanear o povo. É o quê? Um lugar pra me sacanear o povo. Leva aí em uma favela. Favela? Talvez cortou pra mim. Pode ser na favela. Qualquer favela. Calma, pera aí. Vamos lá no ovo de galinha agora, rapaziada. Galinha tá boladona. Tinha uma menina, não tinha? Uma das vaquinhas? Ou das vaquinhas, ó. Das galinhas? Tinha, seu. Tem alguém aqui que parece, velho? Não, vamos ali na desmancha. Ele mata o clube ali na... Marca aí, marca aí. Tem o quê? Ó a galinha, ó a galinha. Ó a galinha. Ó a galinha. Não bate na galinha não, não bate na galinha não. Não, não bate na galinha não que cê vai matar a galinha, rapaz. Parece uma irmã. Ah, não. Não. Ah, ó. Não. Né... Vou meter o dedo na galinha. Ó. Vou meter o dedo no cu da galinha em nada. Não meto a galinha em nada. Ai, que ali nesse cara jua demais quando ele entra. Calma aí, ela veio pra dentro. Volta a galinha. Ou é, vai fazer o quê? Vai matar a galinha agora? Galinha, galinha, galinha... O 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 o. O 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 o. A galinha. Será que dá de passar debaixo do carro? Dá não. Se chutar, mata. Onde é que você arruma essa galinha, viado? Eu sei que trouxe essa galinha para cá. O cara vai matar. Quer dizer, os animais é vaca e é na Índia mesmo. Olha aí. Uma galinha que conduz. Uma galinha que conduz, olha. Olha, olha, olha. Deixa eu pegar pelo... Agora deixa eu ver a galinha, mano. Vai dar onda com a galinha? Ainda dá uns cocorinhos, gente. Já acabou no P1, cara. Então vou no P1. A galinha vai no P1, né? Espera, a galinha. Galinha sabe dirigir não, cara. Galinha é boa no drift. Meu Deus. Galinha tá doida. Ó, ou já foi já. Ou já foi. Galinha tá maluca, rapaz. Vai lá. Chama na galinha. Tô no hospital agora, rapaz. Tô nem aí. Tô falando pilote. Ai, fala da galinha. Vai, Chana, que você não sabe fazer drift. Vai. Chama da galinha. Chama da galinha, galinha. Chama da galinha. Chama da galinha, galinha. Chama da galinha. Chama da galinha. Agora meu... Meu FPS agora. Galinha também curte uns power aqui. Olha. Que é a galinha do mal, rapaz. Que é a galinha do mal. Pá, pá. Perfeito, Galinha. Aí, ó, Galinha. Aí, Galinha. Perfeito, perfeito. Tá bom o negócio. Ó, mas tá a galinha no carro, cara. Por que que tá a galinha aqui, cara? Que que é isso, cara? É a galinha do thrift, porra. Caramba. Caramba. Ai, caralho, o povo zula demais a galinha, rapaz. Zula demais. Acho que com essa galinha... Tá com a galinha, tem que pegar um tratamento, cara. Galinha não consegue nem subir aqui, cara. Deve ser, mataram a moto. Aí, a bolança, a bolança. Bolança, olha o médico. Ó, os presuntos, tudo morto aí. Ó, os presuntos, tudo morto, rapaz. Tudo morto. Aí, vai matar eu. Vai ficar aqui? Eu tô vazando, tá? Tô vazando, tô vazando. Rapaz, olha de onde que a moto tá lá em cima, rapaziada. Esse cara tá morto ou tá vivo? Cadê o médico? O médico deixa os caras aqui em vaso, velho. Vai, outro? Cadê? Pô, viagem na galinha, rapaz. Tá bom? Aqui. Que bonitinha você. Galinha. Vai embora no carro. Pera aí, galinha. Tem uns caras no hospital aí. Vai embora no carro, galinha. Ah, que legal. Deixa eu entrar no carro e tentar roubar o carro. Não consigo, cara. Não sei, eu não lembro. Vai ser atropelada, galinha. Cal... Vai ser atropelada, galinha. Vai levar a galinha com você? Não, se viu que a galinha me expulsa, vai pro carro. Galinha. Não seja maldosa assim, mas eu vou atropelar você. Eu tirei ele de carro de novo. Ai, caralho. Isso é sacanagem. Isso é sacanagem. Vamos lá pra dentro da espiral. Não consigo subir, cara. Eu não consigo subir. Olha lá, ó. Fica vendo. Não consigo, cara. Não consigo subir, cara. Vamos lá, pode. Popó. Popó. A galinha não sobe, cara. A galinha não consegue subir, cara. Popó. 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 Que RP aleatório, cara. RP de galinha. Ai, meu Deus. Você é uma gracinha. A médica gostou da galinha. Toma aí. Vai ser na ambulância. Cuidado. Ai, meu Deus do céu. Popó. 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 Cara, fica tudo pequeno enquanto a gente é galinha, né? Consigo subir, cara. Consigo subir. Já tentei, não consigo subir. Olha lá. Me sobe. A galinha não pula, rapaziada. A cura que eu consigo, rodeando aqui. Ih, morri. Vou pegar essa galinha pra não estar ganhando. Morri. A galinha morreu. Ah, rapaziada. Morri sozinho na moto ali. Olha, 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 olha. Que ela louca da galinha. Galinha faleceu. Cadê, cara? Quem vai ajudar a galinha agora? A galinha morreu. A galinha preenchida de ajuda, cara. Ai, cai no limbo. Ai, cai no limbo. Poxa. Cai no limbo com a galinha. Cara, cai no limbo com a galinha. Calma aí, calma aí. Uma galinha loucona girando no limbo. Putê. Apaziada. Galinha loucona girando no limbo lá. Opa. Nem pro médico salvar, cara. Ih, cara. Eu preciso que alguém salva a galinha. Quem tem coração bom pra salvar, cara? Eu acho que deveria ter uma veterinária na cidade, hein? Sua. Será que eles não conseguem ver a galinha morta, cara? Ih, caiu de novo. Por favor. Opa. Ninguém consegue ver a galinha. Cara, ninguém consegue ver a galinha, cara. Opa, botei um guarda-chuva na mão, olha. Botei um guarda-chuva na mão, olha. Olha, olha que loucura. É doido, né? É, rapaziada. Eu acho que esse daqui vai ser o fim da galinha. A galinha morreu. Ninguém mais consegue achar a galinha. Galinha. Acabou a galinha, rapaziada. Mas se você gostou desse vídeo, eu virando uma galinha, se inscreva no canal. E aproveita para deixar aquele like, bem likezinho, né? Toma aqui próximo ao hospital, rapaziada. Não consegui entrar no hospital ali, pelo menos, né? Porque se liga aqui, não dá de subir aqui, ó. Por exemplo, ó. Tá vendo aqui, ó? Não sobe, não sobe, cara. A galinha é tão perninha curta que não sobe. Pô, fica a doido com o pegado. Sobe assim ali, olha. Opa. Será que sobe? Ih, sobe não, hein? Sobe não. Entendo o carro do cara, ó. Entendo o carro do cara. E, rapaz, o cara nem percebeu que tem uma galinha no carro dele. Agora vem onde esse maluco vai. Agora vem onde esse maluco vai, rapaz. Ele tem que ir no carro do cara. Acho que o cara não viu. Viu no posto. Vou roubar o carro desse maluco, cara. Acho que vou esperar aqui, mano. Vê pra onde que esse cara vai. Vai comprar alguma coisa. Se eu pudesse pegar o P1 aqui, eu pegava, rapaziada. Eu vi onde esse cara vai. Ele percebeu que tem uma galinha aqui, cara. Não é possível. Acho que ele vai ouvir os barulhos que a galinha faz nada. Pó, pó, pó. Pó, 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 pó do nada. Faz uns... Até agora ele não falou nada também. Bora ver outros caras. Bora ver. Se ele tem alguma favela. Tu chega na favela pra pegar e me tora aí com o mano. Parece seguro exótico. Pelo jeito tem alguma favela mesmo. Bora ver onde ele vai. Meu ruim do lante, hein? Já raspou o carro ali. Parou. Parou? Ué? Parou o carro do nada, cara? Porra, rapaz. A galinha fala. Cô, cô, cô. Do nada ele deve ser aqui. Porra, que é esse barulho de galinha aqui do nada? Aí, vocês viram? Pó, pó, do nada. O cara parou o carro aqui, rapaziada. Ele deve estar falando. Cara, de onde está vindo esse barulho de galinha? Ele deve estar sem entender nada, cara. Ele deve estar mexendo na rádio. Será que é rádio? O que deve ser? O que é isso? O barrabeiro? A favela dele é essa que tem aqui, ó. Ih, ih. Aí, ele voltou. A favela dele é essa aqui, ó. Parou. Vambora, vambora. Quero vir. Até agora, ele não viu que eu tô aqui, rapaziada. Ele não viu que eu tô aqui. Tá subindo na favelinha dele. Mal sabe que é uma galinha espiando atrás do carro dele. Sou eu na beca preta aqui. Gorizote, Gorizote. Eu cheguei aqui igual tu, mano. Na minha cidade. É Gorizote, Gorizote. Ele chegou melhor aqui, ó. Eu tava fudido. Não, eu só cheguei já com entendimento ali, né? Porque eu também... Eu não entrei assim... Uma hora pra outra. Eu procurei ter um entendimento pra não poder. Vou descer, vou descer do carro. Entrar aí no mundo. É isso, valeu? Valeu. Questão de venda aqui, já sabe, já? Clotilde. Eu aqui, ó. Oi, a venda? A venda, ele me explicou aí mais ou menos como é que é, mas... Pô, nem percebeu o direito. Pô, apareceu a galinha do nada. A galinha, vamos matar uma galinha. Vamos matar uma galinha. Papó, matar uma galinha. Cara, vai matar. O cara matou a galinha, cara. E a galinha, meu Deus, velho. O cara matou a galinha. O cara babaca. Mataram a galinha, não tá de sacanagem. E a galinha na água? Pô? Tô limpando na água. E o vídeo foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreve no canal, por gentileza, né? Não, pelo amor de Deus, né, cara? Se você não se inscreveu no canal, se inscreve no canal. Deixa o seu like. E manda pra aquele amigo seu que curte um RPzinho, né? Valeu! E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma